No episódio dessa semana do Ilustríssima Conversa, Fábio Lhoa Coelho, professor titular de Direito da PUC-SP, discute a aparente contradição entre liberdade e igualdade e quais balizas podem ser usadas para conciliar esses dois princípios. No recém-lançado Os Livres Podem Ser Iguais, Liberalismo e Direito, o Fábio defende que o pensamento liberal foi, ao longo do século XX, se reduzindo pouco a pouco a uma doutrina econômica, a ponto de, para ele, a ideia de liberdade ter se tornado um valor absoluto, descolado, por exemplo, das implicações das desigualdades sociais e da pobreza. Na nossa conversa, ele explicou por que considera que o pensamento liberal de hoje se apoia a uma espécie de misticismo que insiste na ideia de que, se o livre mercado puder funcionar sem nenhum impedimento, as pessoas vão cooperar espontaneamente. Ele critica a supressão das liberdades nas experiências socialistas e diz que o colapso econômico da União Soviética não significa que o liberalismo funciona. Muito pelo contrário, para ele, ficou nítido, desde a crise de 2008, que a receita neoliberal está fadada ao fracasso. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Lustríssima Conversa. Fábio, seja muito bem-vindo ao Lustríssima Conversa. Bom, o livro é um esforço de crítica abrangente, a ideia de que os livres não podem ser iguais. Você apresenta como uma máxima liberal, em que a noção de liberdade é vista como um valor absoluto, inegociável, intocável. Para os termos da nossa conversa ficarem bem explícitos desde o começo, você pode explicar o que você entende por liberdade e por igualdade? Eu sei que os termos parecem auto-explicativos, mas você mesmo mostra no livro que existem muitas nuances. Qual perspectiva você adota? Eduardo, primeiro, muito obrigado pelo convite de participar desse podcast. Fiquei bastante feliz. E a sua pergunta acho que é bastante pertinente porque é o início da conversa. O que é liberdade, o que é igualdade. Muitas vezes a gente está habituado a ver esses dois valores. São valores fundamentais. Todo mundo considera importante a liberdade, considera importante a igualdade. Muitas vezes esses valores são conciliáveis, mas existem algumas hipóteses em que para a gente ter mais igualdade, precisamos restringir a liberdade de outras pessoas. E para a gente ter mais liberdade, a gente acaba gerando desigualdade. O que vem a ser liberdade e igualdade? A liberdade é a possibilidade de você escolher diversas alternativas para as decisões que você tem que tomar de toda a natureza na sua vida. Desde decisões fundamentais como vou fazer um curso superior, não vou, que curso eu vou fazer, quando vou fazer, até decisões do dia a dia, onde eu vou almoçar, o que eu compro no supermercado, o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. Existem pessoas que possuem um leque de alternativas muito maior do que outras. Essas pessoas que têm um leque de alternativas maior são mais livres do que as outras. E a igualdade consiste em fazer com que essa quantidade de alternativas que se colocam à escolha das pessoas seja o mais próximo possível, que essas pessoas possam ter, em um determinado momento da vida, possam dizer vou fazer curso superior, não vou fazer curso superior, isso não esteja excluído de antemão entre as alternativas que as pessoas têm à sua escolha. Então, por exemplo, quando a gente vê uma decisão que já vai há quase 10 anos, em que o direito brasileiro passou a admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, essa mudança no direito ampliou a igualdade. Pessoas podem escolher casar com outra pessoa do mesmo sexo e terá os mesmos direitos, o mesmo tratamento, as mesmas garantias jurídicas que as outras pessoas que casam com pessoas de sexo diferentes. Então, ampliou a igualdade. E foi uma ampliação da igualdade sem que ninguém tenha sofrido nenhuma restrição na sua liberdade. Então, é um momento em que você tem conciliáveis esses dois valores. Em outros momentos, no entanto, quando precisamos pensar uma ação afirmativa que vai exigir uma política pública, vamos dizer, de combate à pobreza menstrual, essa política pública vai gerar mais igualdade, porque as meninas que até então não tinham produtos de higiene para ir à escola nos dias em que elas menstruam, passam a ter essa escolha no leque de alternativas que a vida lhe apresenta. Mas, para isso, para ela ter essa igualdade, é necessário que haja um pagamento de impostos. É necessário que alguém seja obrigado a pagar o imposto que sustente essa política pública. A pessoa não vai poder fazer o que ela quiser com o dinheiro dela. Aquela parte daquele dinheiro terá que ser pago com o imposto. Então, aí nós temos um exemplo em que, para ampliar a igualdade de um lado, você restringe a liberdade de outro lado. Essa perspectiva é interessante, inclusive, para pensar a pobreza. Você discute isso em um trecho do livro, que a própria ideia de pobreza não pode ser reduzida à renda, porque existe uma série de capacidades que os indivíduos podem ou não acessar de acordo com as condições de vida deles. Então, você fala, além da renda, de habilidades emocionais, por exemplo. Você pode falar um pouco sobre como você pensa as alternativas ao dispor de cada um? O leque de alternativas que se abrem à escolha das pessoas, um das balizas que aumenta ou diminui esse leque é a questão da renda. Mas não é só isso. As pessoas podem ter menos liberdade, menos alternativas a escolher, até por seus próprios traços psicológicos. É uma pessoa que tem, enfim, maior medo, maior acanhamento. As alternativas que concretamente estarão sendo abertas para essa pessoa são menores do que aquela pessoa que traz personalidade, é uma extroversão, um arroz. Então, são diversos elementos que interferem e que nós não podemos ignorar. Porque a gente vai ouvir um discurso liberal que vai dizer assim, bom, as pessoas são diferentes, não são iguais, porque, enfim, por natureza, elas possuem essas diferenças e não podemos fazer nada a respeito. Vamos dar igualdade de oportunidade para todo mundo e ponto final, e cada um vai se virar com as suas próprias habilidades. É um discurso que eu considero criticável, enfim, inadequado, falso, inapropriado, porque a igualdade de oportunidades não existe se você não considera todos os fatores, inclusive o fator da renda. E você não pode dizer que um advogado formado em Harvard tenha as mesmas chances de oportunidade que um outro advogado formado em uma faculdade de menor prestígio lá nos Estados Unidos. Não são iguais as oportunidades que se abrem para uma e para a outra. Com certeza. É bastante interessante a análise que você faz da contradição entre igualdade e liberdade. E uma das coisas que você aponta logo no início do livro é que essa oposição entre os dois termos é historicamente recente, né? Que ela data do final do século XIX e que nas suas origens, o que hoje a gente chama de pensamento liberal, concebia situações em que era legítimo diminuir a liberdade individual para garantir a vida em sociedade, né? E que isso, desde então, foi se transformando até a gente chegar ao momento, né? Em que a liberdade se tornou um valor absoluto no pensamento liberal. Quais são os principais marcos dessa transformação, né? Como isso aconteceu? O principal marco foi a Revolução Russa, em 1917, que fez com que o liberalismo passasse, no meu modo de ver, por duas transformações, né? Porque uma das formas que os liberais têm de contar a própria história é através da identificação do inimigo. O inimigo da liberdade. Esse inimigo da liberdade vai mudando e isso faz com que o liberalismo tenha que buscar respostas diferentes. Então, até a Revolução Russa, os liberais nem prestavam tanta atenção lá no que diziam os marxistas, mas essa revolução põe em questão, de uma forma muito evidente, muito aberta, o conflito entre a liberdade e a igualdade, exatamente da forma oposta ao que o liberalismo vai, então, tentar se defender, né? Para Marx, a Revolução do Proletariado, a Revolução Comunista, vai levar a uma sociedade de iguais. Mas haverá um momento, para que a gente chegue até lá, em que será necessária a ditadura do proletariado. Marx não especificou muito bem que seria isso, mas Lenin especificou muito bem. Lenin, então, seria muito bem que a ditadura do proletariado era a completa supressão de todas as liberdades democráticas. Liberdade de imprensa, liberdade de organização, liberdade de manifestação. Nós podemos identificar outros marxistas que veem a ditadura do proletariado de uma forma um pouco diferente, Rosa de Luxemburgo, Gramsci, né? Para eles, a ditadura do proletariado admitiria um certo grau de liberdade partidária, desde que todos os partidos fossem comunistas, poderia haver mais de um partido comunista. Liberdade de imprensa, desde que todos os veículos de imprensa fossem comunistas, poderiam ter mais de um. Lenin achava isso um completo disparate e sacrificou todas as liberdades para um projeto destinado à criação de uma sociedade de iguais. No conflito entre liberdade e igualdade, o marxista leninista diz, não tenho dúvidas, eu fico com a igualdade sacrificando todas as liberdades. Diante disso, o liberalismo enfrentou esse choque entre esses dois valores se apegando à solução exatamente oposta, ou seja, a liberdade é o valor a prevalecer sempre que conflitar com a igualdade. Então esse foi o primeiro fato histórico aí que fez com que o liberalismo começasse a enveredar pelo que a gente conhece hoje desse pensamento, esse apego inegociável ao valor da liberdade. Mas não foi só isso que aconteceu no início do século XX com a Revolução Russa. O liberalismo, nesse momento, faz um giro conceitual muito grande e deixa de ter por objeto principal as liberdades políticas e passa a ser quase que uma doutrina econômica, exclusivamente econômica. Ao longo do século XX, o liberalismo será, sobretudo, uma discussão sobre a liberdade de iniciativa, a liberdade de concorrência, o Estado como alguém que vem sempre para atrapalhar, que deveria ser sempre um Estado mínimo, um pouco mais do que o Estado guarda noturno lá do século XIX. E essas duas características, então, que eu atribuo à causa, ao surgimento desse inimigo da liberdade que era a União Soviética e que faz, então, com que os liberais radicalizem do outro lado e elejam a pauta econômica como sendo a pauta mais importante. E isso vai ficar assim até a grande crise, a segunda maior crise do capitalismo de 2008, em que o liberalismo mostrou que ele não dá conta da complexidade dos nossos dias, dos nossos tempos. Certo. Antes de a gente falar da conjuntura atual, eu queria dar um passo atrás, para a gente falar um pouco sobre o pensamento liberal na formação histórica do Brasil. Você faz uma boa discussão sobre como a igualdade e a liberdade, propaladas como direitos de todos, na verdade excluíam boa parte das pessoas. Então havia escravidão, as mulheres não podiam votar, os indígenas, no geral, eram massacrados. Você diz que a sociedade de pessoas livres abarcava um número muito pequeno de homens brancos, proprietários, etc. Você escreve que isso também aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, mas que no Brasil existem especificidades. É como você interpreta a formação dos direitos da cidadania na sociedade brasileira, com toda essa herança escravocrata e colonial? Eduardo, eu acho que um conceito que pode, talvez, nos ajudar nessa discussão, é o conceito do mito de fundação que cada país constrói. Então, se a gente vai para os Estados Unidos, a Revolução Americana, em 1776, lá está dito na Declaração de Independência, acreditamos que Deus criou os homens iguais e livres. Nos Estados Unidos, o mito de criação é de que lá existe uma sociedade que desde o início é democrática, que desde o início assegura a liberdade de todos, a igualdade de todos. Mas isso, claro, fica questionável, é uma evidente falsidade, quando você olha para os Estados Unidos, em 1776, uma sociedade escravocrata. A escravidão nos Estados Unidos vai demorar ainda cem anos depois disso, quase, só depois da Guerra Civil, em 1865, é que a escravidão vai ser totalmente extinta lá nos Estados Unidos. Então, durante esse período todo, você vai ter um discurso de uma sociedade livre, democrática, de iguais, convivendo com a escravidão. A mesma coisa quando você vai para a França, a Revolução Francesa que refundou a França, o lembro era liberdade, igualdade, fraternidade, mas ele convivia também, essa República Francesa, a primeira República Francesa que nasce da Revolução de 1789, convivia com a escravidão nas colônias francesas. Foi por causa da Revolução no Haiti, que era uma colônia francesa, na ilha de São Domingos, a Revolução do Haiti, que forçou a Revolução Francesa a olhar para si mesma e dizer não dá para ser igual e livre com escravidão. Mas mesmo a Revolução do Haiti excluiu as mulheres durante muito tempo da vida política. Então, nós temos esse descompasso entre o mito da fundação, que é sempre cercado de uma áurea de nobreza, todos são iguais, todos são livres, mas uma realidade que contradiz isso de uma forma radical, porque o escravo é o menos livre, liberdade nenhuma, e é o menos igual. Ele é totalmente excluído da sociedade. E as mulheres também eram excluídas. Mais do que isso, mesmo quem não era escravo, sendo o sexo masculino, mas se não fosse proprietário, também, de alguma forma, ele não tinha participação política. Isso em todos os lugares. O Brasil também tem o seu mito de fundação. Quando a gente vai buscar lá Dom Pedro II, ele tenta apresentar um país que é resultante de duas raças. A raça portuguesa, a expressão, claro, raça tem o seu contexto histórico. Houve um momento que raça e povo eram sinônimos. De um lado, a raça portuguesa, de outro lado, a raça dos índios, também a expressão daquela época, os indígenas. Mas não qualquer europeu, não qualquer português, não qualquer índio, mas só o melhor dessas duas raças que teriam se unido para formar esse país nosso aqui, o Brasil. Tanto que Dom Pedro II, ele dava títulos de nobreza a todos, utilizando-se de expressões em tupi-guarani. Os nobres acho que nem gostavam tanto, mas recebiam lá essas designações que tinham uma origem na língua tupi. E nessa tentativa de construir esse mito de um país que nasce de duas raças, do melhor de duas raças. A gente não encontra nesse mito de fundação do segundo reinado nenhuma referência aos escravos, aos brasileiros que eram filhos da diáspora africana, enfim, das pessoas que foram trazidas da África para a América a partir da violência da escravização. Ele não aparece no mito fundacional durante o Império. Nós vamos ter depois, com a abolição da escravidão, aí já em seguida o Império termina e vem a República, uma tentativa de acomodação da raça negra também nesse mito de fundação. Mas o mais importante, me parece, vai acontecer nos anos 30, quando, já assimilando, que somos um país construído por três raças, o europeu, o indígena e o negro, nos anos 30, começa-se a divulgar a informação de que a escravidão no Brasil não teria sido tão violenta quanto teria sido em outros lugares, em termos de comparação, é o sul dos Estados Unidos. Isso graças a um trabalho, entre outros, mas essa é a referência, do Gilberto Freire, que viajou lá pelo sul dos Estados Unidos e constatou uma herança de uma escravidão que teria sido muito mais violenta. E aqui a gente lê o Casa Grande Sem Zala, tem algumas passagens que a gente fica horrorizado hoje em ler aquilo. Tem uma passagem lá que ele diz que, sobretudo, o que os escravos africanos trouxeram para o Brasil foi a alegria, porque eles trabalhavam cantando. Então, você vê assim, você fala, não, é a tentativa de construir esse mito de que aqui no Brasil a escravidão não teria sido tão violenta. E, claro, os estudos, hoje existem vários trabalhos nesse sentido que estão mostrando o despropósito que é esse ingrediente que foi acrescentado ao mito de fundação do Brasil. Nós somos uma sociedade das mais violentas. A escravidão no Brasil foi a última no hemisfério ocidental a ser abolida. A maior quantidade de africanos foram violentamente arrancados de sua terra para vir trabalhar aqui no Brasil por brasileiros. portugueses também traficavam, mas brasileiros traficavam. E esse mito da fundação reinventado nos anos 30 mostra uma sociedade aspas aí em plena harmonia em que há uma integração absoluta dessas raças que como se houve algum momento de violência no passado em muito localizado, mas em geral o negro teria sido mais bem tratado aqui do que em outros locais em que ele foi escravizado. É uma grande mentira, mas é o que foi um ingrediente importante do nosso mito de fundação na reinvenção que ele teve em 1930. Eduardo, nós precisamos reinventar esse mito de novo, precisamos reescrever esse mito e mudar completamente essa história falsa de uma escravização mais suave, light. Isso não existe, isso não existe em lugar nenhum. Não tem como você escravizar alguém de uma forma suave. É uma violência inominável em qualquer circunstância. Com certeza. E nesse sentido de reinventar o nosso mito de fundação, você aponta que as ações afirmativas e as cotas raciais são imprescindíveis. E nesse ponto você faz uma crítica aos liberais brasileiros dizendo que eles tratam as ações afirmativas e as cotas como um ataque às liberdades individuais e rejeitam esse tipo de política pública com base nesse argumento. Por que você considera as ações afirmativas e as cotas raciais tão essenciais hoje para um projeto civilizatório no Brasil? Porque ainda precisamos integrar os filhos da diáspora africana à sociedade, à economia. Enquanto a gente tem 55% da população brasileira de população negra, pretos e pardos e quando a gente olha nos estamentos por renda dessa mesma sociedade a gente não encontra o mesmo número. Se a gente olha para os estamentos de renda inferior é muito mais do que 55% de negros e na medida em que vão subindo os recortes de renda nós vamos encontrar uma quantidade de negros muito, muito menor que 55%. A gente olha os nossos tribunais superiores não tem 55% de magistrados negros a gente olha as diretorias das grandes empresas não há 55% de diretores negros. Passados 100 anos do fim da escravidão isso mostra que a gente precisa fazer uma ação afirmativa que faça com que o mesmo percentual de negros na sociedade esteja refletido em todo e qualquer estamento dessa sociedade quando ela é dividida por faixa de renda. O liberal costuma dizer que bastaria um recorte social nas cotas nas ações afirmativas então não vamos reservar cotas para os que vêm da escola pública que bastaria uma ação afirmativa de recorte social econômico para que naturalmente a gente alcançasse esse objetivo de ter refletido em toda a sociedade em qualquer dos seus estamentos de renda os mesmos 55% da população negra. Mas isto é falso é um pressuposto falso. Nós tivemos aqui Eduardo aqui no Brasil nos primeiros 10 anos do século 21 o que a gente poderia chamar de um quase experimento social nos primeiros 10 anos do século 21 houve um aumento considerável da renda do brasileiro tivemos uma faixa de pessoas que saiu da linha de pobreza muitas pessoas conseguiram acessar as universidades houve um aumento de renda de todo mundo depois isso começa em 2015 principalmente nós temos o início de uma crise e aí perde-se isso mas o fato que é quando a gente olha para esses 10 anos a gente vê que não houve nenhuma mudança nessa discrepância entre o percentual de população negra entre os brasileiros em geral e a participação em cada um dos segmentos de renda não houve essa mudança ou seja não é suficiente uma ação afirmativa de recorte social de recorte econômico é necessário uma ação afirmativa de recorte racial para que a gente possa dar conta desse grande desafio da nação brasileira que é um desafio de tornar os brasileiros iguais e de aumentar a igualdade entre os brasileiros então precisamos de ações afirmativas de recorte racial nós temos na lei 20% dos cargos públicos em concursos públicos tem que ser providos reservados para os candidatos negros é correto é uma ação afirmativa que deve ser ampliada mas quando foi feita o recorte da ação afirmativa de acesso à universidade o critério racial ficou um subcritério então o critério mais importante é o social e depois lá um subcritério o recorte racial e não tem não tem produzido os mesmos resultados que a gente pôde contratar por exemplo antes dessa lei federal quando o ingresso na universidade com cotas raciais era uma iniciativa isolada de algumas universidades brasileiras a UNB a Universidade de Brasília é uma das que foi pioneira nisso quando o ingresso na universidade tem um recorte exclusivamente racial a gente consegue um resultado muito mais rápido enfim efetivo no combate a essa desigualdade que macula a sociedade brasileira do que em ações afirmativas de recorte meramente social ou seja cotas meramente sociais de ingresso na universidade certo Fábio a gente pode voltar aqui aos tempos mais recentes em um dos capítulos do livro você discute a trajetória das ideias neoliberais que resumindo muito você situa nesse distanciamento da preocupação com as liberdades fundamentais e um foco muito forte na liberdade econômica na ideia de um estado mínimo que não intervém na economia que não tem protagonismo para alterar as dinâmicas do livre mercado você faz uma crítica bastante contundente aos pressupostos neoliberais e você diz que essas ideias formam um quadro místico uma espécie de prescrição sem fundamentos reais de como a economia e a sociedade funcionam você pode detalhar como você analisa esses princípios do pensamento neoliberal? sim, sim eu acho que Eduardo vamos para 1989 a queda do muro de Berlim que é um marco do fracasso da experiência de planificação econômica marxista fracassou essa experiência porque ela não tinha como prosperar mesmo Marx é a última expressão do pensamento moderno de que o homem conseguiria controlar a sociedade de uma forma científica não foram só os marxistas Augusto Conte também tinha essa pretensão enfim vamos criar uma ciência social uma ciência da sociedade e organizar a sociedade da mesma forma que a gente consegue dominar a física a biologia a química então Marx é a última expressão desta visão moderna da era moderna e claro o que o século XX percebeu foi que não está no nosso alcance a gente não tem como organizar cientificamente a sociedade a sociedade ela se organiza de uma outra forma não é de uma forma científica quando se tentou cientificamente fazer um planejamento econômico nos países que passaram pela experiência soviética não deu certo em 1989 isto acaba ficando patente com a queda do muro de Berlim o que que os liberais falaram nesse momento eles reivindicaram a vitória do liberalismo o que aconteceu foi a derrota da planificação marxista e eles falaram opa o liberalismo venceu uma coisa não tem nada a ver com a outra não é porque fracassou a experiência soviética que o liberalismo que enfim tem essa forma de neoliberalismo vou explicar um pouco mais disso daqui a pouco não significa que ele funciona não é porque o marxismo não funciona que o liberalismo funciona mas claro os liberais reivindicaram para si uma vitória que não tiveram do que eu estou falando no final qual é o fundamento do neoliberalismo o neoliberalismo diz que cada um procurando buscar a realização do seu interesse individual sem se preocupar em questões gerais interesse público cada um indo atrás do atendimento do seu próprio interesse haverá uma cooperação espontânea natural e que tudo acabará dando certo ou seja as pessoas terão acesso aos bens que ela necessita sem que ninguém venha de fora tentar dar alguma coordenação fazer algum planejamento interferir de alguma forma nisso eu até uso uma imagem que Friedman usou numa das obras dele que é a história do lápis então alguns outros neoliberais libertários substituem o lápis por sei lá uma torradeira elétrica mas enfim qualquer coisa que é produzida vou pegar o lápis que é o exemplo do Friedman ele veio sei lá tem madeira no lápis essa madeira alguém cortou uma árvore numa floresta sei lá um madeireiro alguém transportou essa madeira para a fábrica de lápis alguém quando estava transportando um caminhão enfim o caminhão tem lá um pneu que precisou ser trocado alguém em algum lugar fez esse pneu chegar até lá ou seja ele mostra um conserto um conjunto muito grande de ações individuais nenhuma dessas pessoas enfim o motorista que está levando a madeira da madeireira para a fábrica do lápis ele nem sabe que aquilo lá vai virar lápis não está no objetivo dele então todas as pessoas estão colaborando de uma forma espontânea quando estão indo atrás do seu próprio interesse e que portanto o Estado não tem que se meter nesse assunto e deixar que todos possam então livremente negociar o que é falso nisso e aqui a gente fala daquele misticismo que eu identifico nessa forma de abordar a realidade primeiro não há cooperação o que existe é disputa é concorrência é exploração então quando a fábrica de lápis contrata a empresa que transporta a madeira a fábrica de lápis vai lá no talo vai fazer uma negociação fazer com que essa transportadora faça o serviço dela pelo menor preço possível e essa transportadora vai repassar isso para o salário do caminhoneiro que está dirigindo lá o caminhão quando ela for comprar o pneu também ela vai fazer uma negociação dura ali para tentar economizar o máximo possível então não existe uma cooperação o que existe é pessoas pessoas se explorando competindo e exploração de tudo quanto é lado e essa ideia de um homem livre também tem uma carga mística muito grande porque o homem livre que o liberalismo pensa é um homem que tem plenas condições de com a sua vontade direcionar as suas decisões enfim ignorando que somos produtos também do nosso inconsciente somos produtos das limitações históricas reais das balizas que decorrem da própria interação entre as pessoas fica tudo uma abstração esse homem livre que colabora e que as coisas acontecem tudo de uma forma meio mágica por força dessa colaboração espontânea Fábio no Brasil a temporalidade é um pouco diferente mas no plano internacional você já adiantou isso se aponta que houve um domínio quase absoluto do pensamento neoliberal nos anos 90 e 2000 até a grande crise de 2008 que colocou em xeque a ideia de estado mínimo porque o estado foi tudo menos mínimo para resgatar os grandes bancos que estavam ameaçando falir a economia como um todo que estava ameaçando ruir eu queria te pedir para colocar em perspectiva a pandemia em relação ao pensamento neoliberal porque no começo da pandemia eu me lembro bem o que estava acontecendo parecia um grande ponto de virada então as próprias bases da política monetária da política fiscal endividamento do estado tudo isso foi deixado de lado para que uma série de medidas para evitar uma grande crise econômica fossem implementados e hoje me parece que a gente está voltando para o normal o normal anterior do manual você concorda com isso? como o neoliberalismo sobrevive ou não sobrevive com essa experiência da pandemia? Então, Eduardo eu acho que o neoliberalismo acabou como receita viável de qualquer coisa em 2008 porque antes da crise surgir o estado ele estava lá deixando acontecer era uma crise anunciada a gente vê diversas pessoas em 2006 já apostando no estouro da crise fazendo investimentos que tem como pressuposto o ganho quando a crise estourar então a crise todo mundo sabia que estourar porque o estado estava realmente o FED estava realmente aplicando a receita neoliberal de não intervir garantir a liquidez da economia e ponto final mas quando veio a crise eles rasgam imediatamente a receita neoliberal e como você diz eles gastam dinheiro inundam o mercado com mais liquidez ainda para tentar evitar um desdobramento maior e salvam bancos salvam banqueiros pessoas que tinham sido responsáveis pela crise acabam no fim do ano ganhando bônus por conta do dinheiro público que foi destinado a salvar esses bancos né eram então todo mundo olhou aquilo e falou quando é para deixar os irresponsáveis fazerem a farra da securitização que foi feita eu explico com mais detalhes técnicos no livro o estado estava ali só olhando não deixa as forças do mercado atuar na hora em que precisou socorrer aí socorrem mas socorrem aqueles que causaram a crise né e para mim então essa receita de que deixa as pessoas livremente colaborarem que tudo vai dar certo essa receita está completamente fadada a fracasso em 2008 tanto que de 2008 para cá a gente não vê mais os neoliberais falando quando a gente vai procurar quem defendeu o liberalismo depois de 2008 foram os libertários que é um enfim pessoal mais radical ainda que defende a extinção do estado os neoliberais estão quietinhos né porque não tem muito o que falar mesmo né na pandemia nós temos aí uma necessidade que surge do estado primeiro garantir que todos pudessem de uma forma ou de outra enfim a maioria uma grande quantidade de pessoas pudessem cumprir o lockdown então suplementando renda ajudando as microempresas isso claro tendo que deixar de lado um dos postulados da administração pública e aí isso eu não chamaria especificamente de um postulado liberal que é o da responsabilidade fiscal mas aí tem que deixar de lado a gente faz isso também com as nossas contas de repente surge uma emergência médica na nossa família a gente se endivida não tem o estado não poderia nessa hora falar não eu não vou ultrapassar o teto de gastos e não vou suplementar renda temos que nessa hora deixar de lado mesmo na hora do combate a pandemia deixar de lado mesmo esses postulados básicos da responsabilidade fiscal mas agora concluída muita luz no fim do túnel eu concordo com vocês estamos já voltando a uma normalidade e precisamos voltar a pensar em reorganizar essa nossa economia em reorganizar a responsabilidade fiscal isso é um desafio que eu acho que o governo que vai ser eleito agora no fim do ano vai ter que enfrentar uma coisa curiosa Eduardo que os economistas estão ainda se debruçando é que em 2008 ficou patente que mesmo quando há um enorme aumento da base monetária provavelmente da quantidade de moedas circulando isso não causa inflação isso é uma coisa que tem intrigado os economistas mais curiosos e alguns deles têm até falado no fim de uma teoria quantitativa da moeda que é a teoria dos neoliberais que a moeda é uma mercadoria quanto mais dessa mercadoria existir mais inflação vai ter nós temos no combate primeiro antes da crise da farra da securitização nós já tivemos um aumento da liquidez da base monetária expressivo no combate à crise de 2008 houve um aumento exponencial da base monetária nunca se teve tanta liquidez tanto dinheiro e não aconteceu a inflação então os economistas hoje estão imaginando em que medida é possível trabalhar com responsabilidade fiscal mas sem necessariamente um teto de gastos ou seja é possível as tantas fazer dinheiro para atender as demandas do Estado desde que seja um gasto com qualidade e não mais dinheiro para gastar com orçamentos secretos essas outras coisas que nos deixam muito preocupados os economistas estão estudando isso alguns com mais esperançosos outros mais conservadores pode ser que a gente tenha um novo formato de definição do que é responsabilidade fiscal que seja mais sofisticado mais sutil do que o formato Michel Turner um teto de gastos inultrapassado talvez seja possível a gente ter responsabilidade fiscal sem esse rigor do teto do gasto os economistas estão se debruçando para ver se isso é possível Fábio para a gente se encaminhar para o final você defende que assim como o teto de gastos a gente precisa eliminar uma regra única para definir os limites entre Estado e mercado que existem muitas circunstâncias e caminhos possíveis e a mesma coisa entre privilegiar só a igualdade ou só a liberdade e pensar os vários níveis em que esses dois valores podem ser interpostos se apresenta várias balizas em relação a isso eu queria te perguntar quais você considera as mais importantes para a gente pensar em ambos os casos o que é mais adequado para a gente pensar os limites entre Estado e mercado e como equalizar a liberdade e igualdade Eduardo o mais importante aí é a gente como você falou a gente não pensar numa régua única para todos os departamentos do Estado então um neoliberal ele vai pensar um Estado todo agigantado como um mal em si e portanto o ideal seria ter um Estado mínimo em todos os seus departamentos isso é uma forma equivocada de ver a questão existem departamentos do Estado vamos dizer assim setores do Estado ministérios em que ele tem que ser mínimo para que a economia seja eficiente para que haja investimentos oferta de empregos em outros departamentos ou setores outros ministérios ele tem que ser agigantado mesmo vamos tentar pensar aqui alguns exemplos o câmbio o câmbio tem que ser livre é o mais eficiente de todos o Estado que fica se preocupando em controlar de alguma forma o câmbio para que alguns setores da economia ganhem mais do que outros deixa eu ver se eu consigo ser mais explícito se o dólar sobe isso é ruim para quem é devedor em dólar mas é muito bom para quem é credor em dólar então para o agronegócio quanto mais o dólar subir ele está exportando ele fica mais feliz enfim para quem vai ser devedor em dólar faz uma viagem volta vê lá o cartão de crédito da gente quanto mais dólar sobe é ruim quando o Estado intervém no câmbio para dizer não vou deixar o real valorizar muito porque senão o agronegócio sai prejudicado o Estado está escolhendo um dos lados para ganhar para perder isto é ineficiente isto acaba desorganizando a economia então deixa o câmbio flutuar livremente alguns vão perder outros vão ganhar sem dúvida então esse é um setor que o Estado tem que ser mínimo mesmo agora cultura se a gente for deixar o mercado decidir o que é cultura nós não teremos muito desenvolvimento nesta área porque o mercado enfim existem algumas manifestações artísticas que vivem dos ingressos basta o ingresso ele vende o ingresso vende propaganda é um setor da cultura que o Estado não precisa apoiar ele já caiu no gosto da maioria dos brasileiros e vai viver de venda de ingresso enfim do funcionamento dos mecanismos do mercado mas reduzir a cultura apenas a isto não é um equívoco o Estado tem que apoiar manifestações culturais de vanguarda manifestações culturais que só um grupo muito pequeno de curadores identifica ali o valor daquilo lei Rouanet e outras iniciativas de incentivo do Estado tem que existir esse é um local em que ele é eficiente quando ele é maior quando ele é agigantado na educação na saúde na proteção do meio ambiente na proteção dos povos originários então nós não podemos ter a mesma régua o Estado ele é sempre mínimo ou sempre interventor nós temos que ter réguas diferentes para avaliar em que momentos a intervenção do Estado é eficiente e em que momento essa intervenção não é o melhor que ele deixe as forças do mercado acontecer e claro nesse momento quando o Estado deixa a liberdade entre os agentes econômicos é o reino da desigualdade entre dois empresários um empresário mais forte um empresário menos forte economicamente são desiguais e o Estado não tem que estabelecer uma igualdade entre esses agentes econômicos esses agentes econômicos tem que ser plenamente livres para estabelecer os contratos que eles querem e o empresário mais forte vai usar dessa sua maior força na relação contratual com o empresário mais fraco vai e é assim que funciona bem a economia mas já em outros setores como por exemplo combate a pobreza menstrual de que falamos agora há pouco o Estado tem que não pera lá aqui eu vou restringir a liberdade para ampliar a igualdade aqui eu vou interferir fazendo o inverso do que eu fiz lá no câmbio no câmbio deixei a plena liberdade e isso faz com que as desigualdades se manifestem aqui não aqui eu vou restringir a liberdade e alguém vai pagar esse imposto a mais para eu sustentar esse programa de combate à pobreza menstrual mas eu estou promovendo a igualdade então a questão não se resolve simplesmente eu escolhendo qual desses dois valores deve prevalecer sempre como se fosse sacrossanto fosse assim superior ao outro liberdade e igualdade nós temos que gerenciar isso balancear em alguns momentos a liberdade em detrimento da igualdade em outros momentos a igualdade em detrimento da liberdade perfeito o Fábio Olhou a Coelho é autor de Os Livres Podem Ser Iguais Liberalismo e Direito que acaba de sair pela WMF Martins Fontes Fábio queria te dar os parabéns pelo livro e agradecer muito a sua participação aqui Eduardo eu é que agradeço o convite mais uma vez fico muito feliz de ter o meu livro os livros podem ser iguais essa nossa conversa a respeito dele este foi o Lustríssima Conversa eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Laila Moalem se você tem algum comentário crítico ou sugestão fica à vontade para me escrever pode ser no meu Twitter ou por e-mail eduardo.sombini arroba grupofolha.com.br a gente se vê daqui a duas semanas até lá o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto